Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo desse jogo épico My Summer Car Meu carro de verão que a gente vai construir ele pra sair nesse carnaval boladão, galera É um chevette, eu tinha falado que era um Camaro, eu sei que não era um Camaro É um chevetinho e vocês que curtem My Summer Car, galera Detonem aí o like pra gente trazer, fazer desse jogo uma série aqui no canal Eu já aprendi a dirigir esse furgão Perdão, galera, desculpem Tava com a garganta agarrada Eu já aprendi a dirigir esse furgão, mas eu quero montar um pouquinho desse nosso carro Eu já coloquei ali a barra que segura todo o motor, galera Porém a gente precisa apertar ele A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui as chaves, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar Peguei Beleza Vamos botar essa caixinha de ferramenta aqui do lado do carro Que é pra gente não ficar indo e voltando, indo e voltando um monte de vezes A gente aperta o F e ele abre a mala de ferramenta, galera Tem que estar segurando aqui na pega Vamos pegar aqui uma chave Dois, três, quatro, cinco, seis Será que é essa chave aqui? Pera aí, eu tenho que colocar no modo de construção Que é o modo Dois Exatamente, aí eu consigo pegar a chave Beleza, peguei a chave Agora eu tenho que apertar esse calço Que tá aqui dentro do motor, galera Deixa eu ver se eu acho Tem um parafusinho Ele tem que ficar verdinho Eu acho que eu peguei a chave errada, galera Eu tenho a ligeira sensação De que eu peguei a chave errada Pra apertar isso aqui Isso que é o chato, mano Isso que é o chato A gente tem que ficar trocando de chave Deixa eu pegar essa aqui Beleza, eu acho que é essa, galera Eu acho que é essa aqui Cara, eu vou ser muito mecânico Eu tenho um colega que é mecânico Eu poderia ter chamado ele Pra vir me ajudar O parafuso, ó Ele fica verdinho Aí a gente vai apertando ele E eu não sei qual é a letra que vai apertando Deixa eu descobrir aqui qual é a letra que aperta, galera Certo Pra ele ir rodando A gente tem que rodar a bolinha do mouse, ó Que ele vai rodando ali o parafusozinho, galera Ó, a gente roda o screw do mouse E ele vai Do rato, igual dizem em Portugal também Temos que achar o parafuso Isso aqui é chato, mano Tem que encontrar o parafusinho Opa Aqui ele Caraca, eu sou muito mecânico, mano A gente vai montar um carro, velho Estão ligados nisso? Ó Beleza O calço do motor O que segura o motor está pronto Acho que isso aqui é balança, galera Vamos colocar a balança também Pera aí, tem que apertar o 1 Pra ele entrar em modo de construção de novo Eu acho que tem que pegar por aqui Beleza Essa parte Agora a gente tem que descobrir de qual lado é Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo Pra encaixar aqui, galera Beleza Esse aqui é aqui Vamos buscar o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui Vamos pegar por aqui também Eu consigo correr agora? Não, não dá pra correr Infelizmente Não dá pra correr Beleza Tá, agora temos que apertar aqui Com o parafuso Opa Por acaso é a mesma chave Que a gente apertou O apoio do motor, mano Ó Cara, eu tô ficando muito mecânico Galera Isso aqui é bom também Pra galera ir vendo Como que a gente monta As peças do carro, cara Ó Caraca, eu tô me sentindo um borracheiro, mano Mexendo nessas partes aqui Da rola do carro Beleza Eu acho que a gente tem que colocar agora Eu não sei se é a mucinete Deixa eu ver Deixa eu ver se eu encontro aqui Isso aqui é a mucinete Ah, beleza Vamos colocar essa barra aqui Que segura Temos que toda hora apertar um, galera Pra ele voltar pra visão normal De pegar as coisas Temos que colocar essa barra aqui Dentro do motor Pra ele segurar Pra não deixar cair Vamos ver se a gente Ó Vamos ver se Essa chave dá pra apertar ele Pera aí Já tá todo rosqueado Tá, não é essa chave Eu tinha que jogar essa mala de ferramenta Dentro do carro Pra gente montar a chave certa Eu acho que é uma chave menor, galera Deve ser essa aqui Eu espero que seja Eu espero, sinceramente Eu espero que seja Por isso que no vídeo anterior Essa aqui mesmo O meu carro tava desmontando todo Por quê? Porque eu não apertei os parafusos, mano Que mecânico é esse Que não usa uma chave de boca Pra apertar os parafusos do carro, mano Ó Eu vou colocar pelo menos Os pneus dele da frente, galera E a gente vai sair no furgão Pra dar uma volta por aí No vídeo anterior Eu li Fireworks E era Firewoods O que é Firewoods? É lenha E eu tinha falado que era fogos de artifício E não era fogos de artifício Cara, eu acho que isso aqui É o braço da direção, mano Tá, eu voltei aqui Eu tenho que colocar primeiro O tambor do disco, galera O tambor do disco Eu acho que é esse aqui, mano Eu tenho quase certeza Que isso aqui Ó o telefone tocando Maldito telefone É a hora que o cara vai pedir A lenha Que eu confundi Com Com Firework Beleza Já desliguei o telefone Coloquei A peça que tinha que colocar Tenho que apertar ela depois Eu vou deixar minha mala de ferramenta Sempre de um lado da roda Que é pra eu poder Apertá-la do jeito Que eu precisar Deixa eu jogar isso aqui Ai, caraca Eu acho que é assim, velho Deixa eu ver Não É assim Exatamente Então eu joguei do lado certo Pega ele por aqui Porque a gente tem que colocar Sempre o mais Do jeito mais Do lado mais certo possível Que é pra ele encaixar Certinho aqui, né, galera Ali, ó Deu o vistozinho Encaixei Agora eu tenho que apertar O parafuso, mano Tem que apertar aqui O parafusinho Que não é essa a chave É bom que a maletinha de ferramenta Já tá do outro lado Tranquilão É só a gente trocar Eu acho que é uma chave menor, velho Eu acho que é uma chave menor Ou então uma maior Será que é uma chave maior, mano? Eu acho Caraca Isso aqui de achar a chave É muito chato Meu Deus É muito Vou pegar uma menor então Ainda Será que é uma chavinha Pequenininha, mano? Vou procurar aqui a chave Beleza Chave encontrada, galera Apertar o parafusinho É só um parafuso que tem? Eu tô com medo de ser... Ah, são dois parafusos Beleza Não, é um só mesmo Opa Pra que eu tô tirando Pra que eu tô apertando Os outros já estão apertados Já estão apertados Beleza, beleza Isso é bom Isso é bom Já estão os três apertados Vamos apertar do outro lado E vamos colocar o disco do freio E depois a mucinete, galera Quando a gente tá com a chave correta na mão O parafuso aparece muito facilmente Não tão... Não é muito facilmente, não Mas ele aparece bem Ó, tem um aqui embaixo que eu vi Aparece, maldito Caraca, velho Isso aqui dos parafusos é muito chato É, mas já tá apertado Beleza Vou colocar o disco de freio da frente Pra gente já ficar boladão Tipo Afeganistão Beleza Porque a roda de trás é só o tambor É só o tambor da roda, tá ligado? Não tem nada de freio a disco E esse Paranauê brabo Que leva pela roda Vou colocar isso aqui Beleza Já vou aproveitar e já vou apertar ele Tá, é uma chave grande Pra apertar esse parafuso aqui Do meio, velho Eu acho que é uma chave grande Exatamente Caraca, esse jogo é muito maneiro, velho É muito engenheiro, muito engenheiro Galera, é isso mesmo Eu tenho que desapertar o parafuso Pra colocar o bracinho da direção O de lá eu já desapertei e já coloquei Esse jogo aqui Se a gente apertar algum parafuso Que não esteja na ordem correta De colocar a peça A gente tá ferrado, galera Simplesmente ferrado Aí eu desapertei ali Boladão E agora é só colocar isso aqui Já vai encaixar certinho E agora a gente aperta aqui Tranquilão E fechou Fechou, mano Fechou o nosso carro Vamos colocar só a suspensão nele A suspensão Dianteira, pelo menos Agora eu não sei de qual lado Que é qual Eu não sei de qual lado Que é qual, mano Vamos ver Se a gente acha o lado certo Ó, o carro já levantou, galera O carro já levantou Olha, olha, olha O carro já levantou, cara Haha, moleque Isso é muito bom, velho Isso é muito bom É gostoso a gente ver o carro que a gente tá mexendo Ficando pronto, galera Isso é muito maneiro Ó Ó Ó Agora é só a gente apertar esses parafusos aqui Que eu acho que é uma chavezinha pequena Deve ser essa Entrar em modo construção Apertando 2 Beleza Vamos ver se é essa chave aqui Tá, não é essa a chave Isso aqui da maletinha Que é chato, mano A gente tem que ficar subindo e descendo Subindo e descendo Toda hora É Não é essa Caraca Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui a maletinha Vou botar ela aqui em cima do carro Junto comigo, mano Exatamente Vou botar ela aqui Pronto Eu fico aqui dentro do carro também Aí fica mais fácil De eu ir trocando as chaves Vamos pegar uma chave grande Não Não Nossa, será que essa chave é gigante, mano? Não pode ser uma chave gigante Não pode ser uma chave gigante, velho Ou então é uma chave muito pequena, velho Não acredito Sério, velho Não acredito Eu vou encontrar aqui a chave Encontrei a maldita chave, velho Meu Deus Coloquei a maletinha aqui do meu lado Pra não ficar subindo e descendo Igual um canguru, velho Apertar bem apertadinho Que aí a gente ataca a roda ali Eu não sei se eu posso tacar a roda na frente Antes de botar as rodas de trás também Porque pode ser que me prejudique isso, mano Pode ser que isso me prejudique Mas eu acho que vai ficar bem bacana Beleza Caraca, isso é muito bom, velho Só o que é... Caraca, eu tô ficando sujo Eu tenho que tomar banho Porque eu tô mexendo muito aqui No carro Eu vou dar uma voltinha Com a van Pra vocês verem como que funciona isso aqui Deixa eu entrar aqui Beleza Dá um enter Vamos fechar a porta Vamos ligar a ignição O carro dele é uma sucata velha, mano É uma sucata velha que custa pra pegar Pega, maldito Pegou Beleza Vamos olhar aqui É difícil até de pegar o freio de mão Soltamos Agora a gente aperta o G, galera Olha só Ele passa a primeira Segunda Terceira E quarta O B Ele volta as marchas, ó Colocamos em primeira Vamos ligar a luz Cadê? Não sei onde liga a luz Mas beleza Não, fecha a porta Beleza Agora fechei a porta Ó E a gente pode sair Aqui pela cidade Pra andar pelo mapa A gente tá de primeira Por que ele não tá andando, mano? Tá com o freio de mão puxado um pouquinho Peraí Ele tá com o freio de mão puxado um pouquinho, galera Eu acho, né? Pronto Agora soltou o freio de mão todo Caraca É muita tecnologia, mano Exatamente Agora ela já consegue Nossa, tem uma árvore no meio da estrada, mano Tem uma árvore no meio da estrada Ui, eu vim pelo caminho errado Beleza Ali tem uma rua Mas eu vou pegar essa rua aqui, ó Tá, essa rua aqui vai pro lago Então vamos dar uma volta por aqui Ó E a gente tem um pedido de lenha pra pegar Olha, cara Tem um caminhão aqui Vamos na casa do vizinho Rapidinho Será que a gente consegue entrar no caminhão do vizinho? Deixa eu falar com ele Olá, vizinho Olá, vizinho Tu tá por aí? Beleza Vamos desligar o carro Pra não ficar gastando gasolina Eu tinha que entrar no carro E desligar ele Pronto Desliguei ele em primeira, mano Meu Deus Eu sou muito doente Caraca A gente tem que cortar lenha e fazer entrega Será que dá pra gente entrar no caminhão? Caraca, moleque Dá pra dirigir o caminhão Meu Deus Um caminhão de leite, galera Tem um caminhão de leite Ah, tem ali a tora pra gente cortar lenha O cara quer lenha, galera O cara quer lenha Lembra da ligação que a gente teve? O cara pedindo lenha Eu tenho que aprender a cortar lenha Eu tenho que aprender a cortar lenha com machado Tá Não é isso Caraca, velho Tem machado mesmo pra gente cortar a droga da lenha, mano Uma caixinha ali de cachaça Que eu não vou beber agora Mas é isso, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Se quiserem mais vídeos de Mais Summer Car Deixem aquele seu like É importante demais Pra gente continuar a nossa série Esse mapa é gigantesco A gente pode pegar esse trator E colocar nessa carrocinha aqui, ó E encher de bagulho aqui em cima E fazer as nossas entregas Pessoal, muito obrigado então A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem!